Quer saber como invadir a Freezing Fun e jogar com seus amigos? Sim, você vai poder usar o item que você tiver na mochila pra jogar com seus amigos e não vai precisar estar no minigame. Assiste esse vídeo que eu vou te ensinar. Olá poderosos e poderosos, tudo bem com vocês? Estou aqui com os meus amigos para fazer este vídeo hoje de PKXD. Vou ensinar vocês a invadir o Freezing Fun, isso mesmo. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho da notificação. Pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Vamos lá, eu vou aqui já começar a fazer esse bug, começando por pegando aqui poções. Sim, pega quantas poções você puder pegar. Se você não tiver um caldeirão de poção, é só você me pedir que depois eu te empresto meu caldeirão pra você encher sua mochilinha de poções, tá? Eu já peguei aqui várias poções e vou chamar o pessoal pra Freezing Fun. Vamos pra Freezing Fun. Lá eu vou mostrar mais o que vocês vão ter que fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei aqui na Freezing Fun e tudo que você precisa fazer é tomar essa poção e conseguir o efeito de ficar pequenininho. Sim, você tem que conseguir esse efeito. Essa poção aqui tem vários efeitos aleatórios. Vamos ver se eu vou conseguir de primeira ou se vai demorar. Às vezes demora, mas vamos lá ver. Opa, eu consegui de primeira, olha só. Agora você vai vir aqui pra esse cristalzinho e vai ficar aqui bem no cantinho. Eu fico apertando um pouco pra frente pra ter certeza de que eu tô bem no lugarzinho. Mas você vai vendo aí como é que você consegue ficar. Às vezes não dá certo, às vezes dá certo, mas você tem que ficar aqui até o efeito da poção acabar. Deixa eu esperar aqui um pouquinho, vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Não fique pulando porque se você pular não vai dar certo. E, ó, eu consegui entrar de primeira, gente. Nossa, eu peguei a poção de primeira e entrei de primeira. E eu dei muita sorte dessa vez. As minhas amigas ainda não conseguiram entrar, mas elas vão conseguir. Pera aí que eu vou esperar elas entrarem pra gente se divertir aqui. E eu mostrar pra vocês como é divertido brincar aqui. Falta só essa amiga entrar e ela já conseguiu fazer a poção. Então, vamos lá esperar pra ver se vai dar certo pra ela. E deu certo! E aqui a gente já pode se divertir dentro da Freezing Fun usando os itens que a gente tiver. Agora tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Se você entrar aqui, você não vai conseguir sair. Isso mesmo, você não vai conseguir sair. Pra sair do Freezing Fun, dessa forma, você vai ter que sair do jogo e entrar. Você não tem outra saída. Você também... Opa, cadê minhas amigas? Estão vindo. Você também não pode entrar nessas partes aqui, ó. Nessas partes aqui onde a gente começa o minigame. Você não pode entrar nela porque senão você vai ficar preso. Isso mesmo. Nem nessa aqui na vermelha, nem na azul. Deixa eu ir lá na azul que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ver se alguma amiga minha topa aqui entrar e ficar presa pra eu mostrar pra vocês que não é brincadeira minha. Se entrar, fica preso. Mesmo que o minigame começar pra alguém, mesmo que alguém entre no minigame, você continua preso lá. Tem alguém ali, mas ele tá fazendo o minigame, ó. Ele não tá preso porque ele entrou que nem a gente. A minha amiga vai demonstrar aqui pra vocês como é ficar preso nessa parte. Olha só, ela entrou e não consegue mais sair, gente. Então ela demorou um tempão pra entrar e depois ficou presa aqui e não vale a pena. Não façam isso quando vocês estiverem brincando aqui. Não inventa de entrar nessa parte porque você vai ficar preso e vai perder todo o tempo que você perdeu entrando, né? E isso você não quer. Você quer ficar aqui se divertindo. Eu vou mostrar pra vocês aqui que realmente não dá pra sair. Não dá pra sair mesmo. Só desconectando. Olha só, eu vim aqui pra cima, nessa parte aqui, bem na entrada. E não tem como sair. Tem uma parede invisível, tanto em cima como dos lados. Não dá pra sair. A única forma de sair depois que entrar aqui é desconectando o jogo. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. E se inscrever se você não for inscrito. Divirtam-se dentro da Freezing Fun desse jeito. Dá pra gente brincar de esconde-esconde. Dá pra brincar de pega-pega. Dá pra fazer várias coisas. Mas como eu falei, não dá pra sair. Então faça isso com cuidado. Fui! Tchau! 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 Obrigado.